Galera, bora lá responder essa questão. A imersão de um fio de cobre num recipiente contendo solução aquosa de cloreto de mercúrio 2 provoca depois de algum tempo o aparecimento de gotículas de um líquido de brilho metálico no fundo do recipiente. E a solução que era inicialmente incolor adquire coloração azulada. Explique o que ocorreu do ponto de vista químico. O que foi que aconteceu? Ocorreu a reação de oxidação do cobre metálico e de redução do mercúrio 2. O cobre metálico vai oxidar formando o íon cobre mais 2, que vai dar a coloração azul. E o mercúrio, que era o mercúrio 2, vai formar o mercúrio metálico, que é justamente o brilho metálico, o líquido de brilho metálico vai se formar no fundo. E isso já responde exatamente o que a letra B está pedindo para a gente, que é escreva a reação do processo identificando os produtos formados. A reação vai ser o líquido metálico primeiro identificando formado é o mercúrio e a coloração azul é devido ao íon cobre. Tudo bem? Agora a reação vai ser o cloreto de mercúrio 2 é HgCl2, o cobre metálico é Cu, formando o brilho metálico, que é o mercúrio líquido, Hg, mais o cloreto de cobre 2, que é o que vai dar a coloração azul, que é o CuCl2. Tudo bem?